Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês a respeito de receptores articulares e dos receptores musculares, ou seja, qual a importância do conhecimento da função desses receptores articulares e musculares para aplicabilidade, ou seja, como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente aprende um monte de tipo de técnicas diferentes, tanto técnicas voltadas para a reabilitação, quanto técnicas voltadas para o treinamento muscular, só que essas técnicas todas, elas trabalham em cima de conceitos básicos e do funcionamento da fisiologia básica de receptores, tanto receptores articulares quanto de receptores musculares, quanto também da fisiologia muscular, ou seja, da fisiologia da contração muscular, sabendo então da predominância muscular, dos tipos de contração muscular predominante, dos tipos de fibra muscular predominante, e é por isso que é tão importante a gente conhecer tanto os conceitos anatômicos, fisiológicos, quanto também os conceitos básicos aí de todos os componentes que integram aí o nosso sistema muscular e o nosso aparelho locomotor. Então quando a gente pensa então em receptores, receptor articular ou receptor muscular, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um receptor e qual é a função de um receptor. Então estudando o aparelho locomotor, a gente está estudando principalmente músculos estriados esqueléticos e a relação desses músculos estriados esqueléticos, como é o exemplo aqui do nosso bíceps brachial, a relação desse músculo estriado esquelético com o sistema articular e com o sistema esquelético. Então quando a gente estuda aparelho locomotor, a gente está estudando sistema muscular estriado esquelético, mais a artrologia, que é o sistema articular, mais a osteologia, que é o sistema esquelético. Na artrologia a gente vai estudar então os movimentos artrocinemáticos, que são os movimentos intraarticulares e os movimentos osteocinemáticos, que são os deslocamentos dos ossos no espaço. Beleza, Felipe? Então a gente estuda a artrocinemática e osteocinemática, que são os movimentos intraarticulares e extraarticulares, deslocamento então dos segmentos ossos no espaço. Mas para que aconteça esse movimento, todo movimento acontece em uma articulação ou em um complexo articular e todo movimento é gerado então por uma força de contração muscular, independente se essa contração é concêntrica ou se essa contração então ela vai ser excêntrica, mas eu dependo de uma ação muscular para gerar um movimento. E aí então a gente trabalha todo o aparelho locomotor. Agora, quando eu vou trabalhar esse aparelho locomotor, eu dependo então de um feedback. Feedback para quem? Feedback para o sistema nervoso. E por que isso é tão importante? Porque é o seguinte, hoje a gente vai estar falando, ou nesse vídeo a gente vai estar falando então de receptores. Receptores articulares e receptores musculares. Por que eu vou falar então desse sistema nervoso? Porque o que é um receptor? Receptor é toda célula que tem a capacidade de perceber algum tipo de estímulo, algum tipo de sensibilidade e uma vez percebendo essa sensibilidade, ele vai despolarizar e vai conduzir, essa informação vai ser conduzida para o sistema nervoso central. Qual o objetivo disso? Quanto mais informação o meu sistema nervoso central tem de uma determinada região do meu corpo, melhor é a capacidade de organizar uma resposta mais adequada e mais apropriada para aquilo. Então, quando a gente pensa em sistema nervoso, as funções associadas ao sistema nervoso ou as informações associadas ao sistema nervoso são divididas em duas categorias, que a gente chama de informações aferentes e informações eferentes. O que significa isso? Aferência é sinônimo de sensibilidade, eferência é sinônimo de motricidade. Felipe, mas a gente vai ter que entender o funcionamento do sistema nervoso, não necessariamente o do sistema nervoso de forma mais aprofundada, mas a gente tem que entender a relação entre o sistema nervoso e o aparelho locomotor para estar compreendendo então as funções dos receptores articulares e dos receptores musculares. Então, o que é um receptor? Receptor, então, vai ser uma estrutura ou uma célula responsável ou capaz de perceber um tipo de sensibilidade. Aquela sensibilidade, então, vai viajar até o sistema nervoso central, que a gente chama, então, de via aferente. E quanto mais informação eu mando, melhor é a minha capacidade de responder aquele estímulo, ou seja, o meu feedback vai ser mais apropriado. Então, quanto mais informação sensitiva eu tenho, melhor vai ser a organização da minha resposta motora. Eu vou dar um exemplo que não é aplicado aqui, mas que é um exemplo, então, de organização ou de feedback sensitivo motora. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em sensibilidades, se eu estiver falando, por exemplo, de sensibilidade térmica, ou seja, eu tenho uma capacidade de perceber variação de temperatura. Por que isso é tão importante? Para eu adequar as minhas respostas de acordo com a minha percepção. Então, se está muito calor, eu vou colocar menos roupa, eu vou tirar a camisa, eu vou ter um tipo de resposta, um tipo de atitude motora. E se está frio, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando um casaco, colocando um cobertor, não é isso? Então, assim, as minhas respostas, elas são sempre derivadas das minhas percepções. Então, quanto melhor eu percebo, melhor eu respondo. Quanto melhor for a tua percepção visual, a sua sensibilidade visual, melhores vão ser as suas respostas àquele estímulo. Isso é aplicado a tudo. Então, quando eu estou falando, então, dos meus receptores musculares e dos meus receptores articulares, significa que eu tenho estruturas responsáveis por captar informação, tanto informação dos músculos, quanto informação das articulações. E essas informações, então, são mandadas para o meu sistema nervoso central. Com que objetivo? Com o objetivo de organizar respostas musculares e respostas articulares. Felipe, respostas articulares? Sim. Só que agora a gente vai dividir, então, e a gente vai falar só dos receptores musculares e depois só dos receptores articulares. Então, quando a gente está pensando em receptores musculares, Felipe, como a gente pode organizar as respostas ou quais são as possíveis respostas musculares? Quando a gente pensa no músculo, então, a gente tem que lembrar das propriedades musculares, contratilidade, elasticidade e tônus muscular. Então, qual vai ser a resposta muscular? As respostas musculares ou a adaptabilidade muscular sempre está relacionada com as propriedades musculares. Então, o músculo vai responder através de uma contração ou através de um relaxamento. De acordo com o quê? De acordo com o tipo de estímulo que você estiver dando para esse músculo. Só que a partir do momento que eu dou um tipo de estímulo, esse músculo captando essa informação sensitiva, o meu sistema nervoso vai ter uma possibilidade de organizar a resposta. Quais são esses receptores musculares, então? Então, a gente tem dois tipos de receptores musculares principais. Quem são eles? Então, a gente vai ter um receptor que a gente vai chamar de fuso neuromuscular. Felipe, então, o fuso muscular ou fuso neuromuscular, ele é um receptor? Sim. Se ele é um receptor, qual é a função dele? A função dele é captar uma informação e conduzir, então, gerar uma despolarização onde essa informação vai ser conduzida para o meu sistema. Então, se ele é capaz de gerar uma informação ou de captar uma informação, o que eu tenho que entender? Ele é sensível a quê? Qual é o tipo de informação que vai gerar a despolarização desse meu receptor e que, consequentemente, vai gerar uma informação sensitiva? É isso que eu tenho que entender. Toda vez que eu estou falando, então, de um receptor, eu tenho que falar. Ele é um receptor de quê? Ou seja, ele recebe que tipo de informação? Ele é sensível a que tipo de informação? Então, os fusos neuromusculares, eles são localizados paralelo à fibra muscular. Então, ele fica localizado mais ou menos aqui. E eu vou ter, nesse fuso muscular, então, eu vou ter duas regiões que a gente vai chamar de regiões polares, que são as extremidades, e uma região central, que vai ser a minha região sensível desse meu receptor. É claro que ele não é desse tamanho, né? Ele vai ser paralelo, pequeno e compatível aí com as fibras musculares. Eu fiz um desenho grande aqui para a gente tentar visualizar isso aqui um pouquinho melhor. Então, eu vou ter duas regiões polares e uma região central. O que eu tenho que lembrar é que os meus fusos neuromusculares, eles são sensíveis à variação de comprimento na fibra muscular. O que significa isso, Felipe? Toda vez que eu tiver uma variação de comprimento no músculo, consequentemente, eu tenho uma variação de comprimento no fuso neuromuscular. Por quê? Porque ele é paralelo às fibras musculares. Então, se eu estou esticando o músculo ou se eu estou contraindo o músculo, tanto no encurtamento quanto no estiramento, eu estou tendo variação de comprimento. Toda vez que eu tenho variação de comprimento, eu vou ter estímulo do fuso neuromuscular. Sempre, Felipe? Mais ou menos. Ué, mas você não falou para a gente, então, que o fuso neuromuscular é sensível à variação de comprimento? Ele é sensível à variação de comprimento por tempo. Ou seja, toda vez que eu tenho uma variação de comprimento e essa variação de comprimento acontece de forma rápida, de forma súbita, eu excito meus fusos neuromusculares. Qual é a resposta disso? Ou como o meu sistema nervoso vai se adaptar àquilo? É a mesma coisa que você tem um músculo lá que está paradinho e, de repente, esse músculo faz uma contração muito rápida ou ele faz um estiramento muito rápido. Então, se eu tenho uma sensação de variação de comprimento em um espaço ou intervalo de tempo muito pequeno, esse fuso neuromuscular, então, ele é excitado e a região que vai ser excitada, então, vai ser a região central, ou seja, a região onde ficam as terminações nervosas sensitivas, que a gente chama de terminações anuloespirais. Essas terminações anuloespirais, então, que vão gerar despolarização, que é a carga elétrica, que vai viajar para o sistema nervoso central. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque essa região que é central, toda vez que eu estiver esticando o músculo, eu vou gerar variação de tensão na região central. Toda vez que eu estiver encurtando o músculo, eu vou gerar também variação de tensão na região central. Então, essa variação de comprimento, tanto faz se ele está variando para mais ou está variando para menos, eu estou gerando variação de tensão na região central. Então, ele é sensível à variação de comprimento. Por quê? Porque a variação de comprimento gera uma variação de tensão nas terminações anuloespirais e toda vez que eu tiver isso de forma rápida e de forma súbita, essa informação, então, vai ser conduzida para o sistema nervoso central. E quando chega lá no meu sistema nervoso central, então, que eu vou colocar aqui para vocês, sistema nervoso central, eu vou ter uma informação que vai viajar daqui para cá, que a gente chama de aferente ou sensitivo. Então, toda vez que eu estimular o meu fuso neuromuscular, eu vou gerar uma informação aferente ou sensitiva. E essa informação aferente ou sensitiva, então, vai elaborar uma resposta, uma resposta reflexa para esse músculo, que vai ser, então, uma resposta motora. Então, eu vou ter aqui a minha resposta, que vai ser uma resposta eferente ou motora. Beleza, Felipe? Que resposta é essa? Toda vez que eu estimular o meu fuso neuromuscular, a minha resposta motora vai ser sempre contração. Ou seja, toda vez que o meu sistema nervoso perceber que o músculo está sofrendo uma variação de comprimento de forma rápida e súbita, qual vai ser a forma de resposta do meu sistema nervoso? Contrai. Então, esse músculo pode, muitas vezes, fazer um espasmo, e a gente chama esse espasmo de espasmo protetor. Exemplo prático disso, quando a gente está, por exemplo, se espreguiçando de manhã. Então, você acorda, o músculo está lá relaxado e, de repente, você faz um movimento de estiramento rápido e súbito, que o sistema nervoso, então, não está adaptado, não está percebendo aquilo daquela forma. O que ele faz, então? Logo em seguida, você vai lá e você tem um espasmo de esternocleidomastóide e fica com uma contratura do pescoço. Ah, vai demorar muito tempo? Não, ele vai demorar um determinado tempo até ele entender que aquela variação de comprimento não era nada lesional, ou seja, não representava nenhum tipo de perigo para o músculo. Mas, a princípio, então, ele vai fazer um espasmo protetor. Então, eu estou estirando e posso fazer. Do mesmo jeito que quando você pega um atleta que está começando, ah, o atleta vai começar uma partida de futebol, ele vai entrar no jogo, ele precisa aquecer primeiro. Por que ele precisa aquecer? Ele precisa mandar informações sensitivas para o sistema nervoso central do que o músculo vai fazer, ou seja, do trabalho muscular que vai ser realizado, para fazer o que a gente chama, então, de recrutamento de unidades motoras. A partir do momento que eu vou mandando essas informações, eu vou acostumando o meu sistema nervoso e dando, então, ou recrutando mais unidades motoras para a minha contração. E se o indivíduo, ele entra, então, sem aquecimento, então, ele entra sem uma memória ou sem uma informação do sistema nervoso. Então, vamos supor que ele entrou numa partida e logo que ele entrou, sobrou uma bola para ele e ele foi chutar com toda força. Quando ele vai fazer um chute, então, ele trabalha com uma velocidade muito grande. Para o chute ter potência, não tem só que ter força, ele tem que ter velocidade. E quando eu trabalho, então, um encurtamento com uma velocidade rápida, o que eu vou estimular, então, fuso neuromuscular. Qual vai ser a resposta disso? Se o meu sistema nervoso não está preparado para aquele movimento, a resposta do sistema nervoso vai ser sempre uma contração. E aí, o indivíduo pode fazer uma contratura muscular. Ele dá o chute e logo em seguida ele faz uma contratura muscular, ou seja, um espasmo protetor, porque o sistema nervoso não estava preparado para aquele tipo de movimento. Felipe, mas a gente pode trabalhar com o objetivo de estimular fuso neuromuscular? Sim, daqui a pouquinho a gente vai falar da aplicabilidade, então, dos trabalhos voltados para o estímulo de fuso neuromuscular, que a gente trabalha muito quando a gente fala de facilitação neuromuscular proprioceptiva. E daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Então, o que a gente tem que lembrar primeiro é que os fusos neuromusculares, eles são paralelos às fibras musculares e eles são sensíveis à variação de comprimento por tempo. E mais, toda vez que eu hiperecitar os fusos neuromusculares, a minha resposta do sistema nervoso central vai ser contração. Agora, eu tenho um outro tipo de receptor que fica localizado aqui no tendão, que ele é chamado, então, de OTG, ou órgão tendinoso de Golgi. Eu vou colocar para vocês aqui só OTG para não ficar muito poluída a nossa imagem. Então, eu tenho os meus órgãos tendinosos de Golgi que ficam localizados, então, nos tendões musculares. Felipe, ele fica localizado no tendão, mas o tendão não tem propriedade muscular. O tendão não tem contratilidade. O tendão não tem elasticidade. E o tendão não tem tônus. Então, por que a gente tem receptor? Eu posso não ter uma resposta relacionada ao tendão, mas eu tenho percepção relacionada ao tendão. E o receptor relacionado, então, a essa percepção vai ser o meu órgão tendinoso de Golgi. Qual é a grande importância dele, então? Esse órgão tendinoso de Golgi, ele vai ser sensível à variação de tensão no tendão. Então, toda vez que eu penso em OTG, eu penso em variação de tensão no tendão. Felipe, por que isso é tão importante? Porque se eu aumentar muito a minha variação de tensão no tendão, o que eu posso ter? Eu posso ter uma lesão no tendão. Ou seja, eu posso ter uma ruptura de tendão. Então, eu tenho que informar ao meu sistema nervoso central como está essa tensão no tendão, para o meu sistema nervoso central, então, poder elaborar uma resposta. Então, se eu tenho uma tensão no tendão muito significativa, qual vai ser a minha resposta? Então, primeiro, só organizando. Se eu tenho um receptor, esse receptor, então, toda vez que for estimulado, ele vai mandar informação para o sistema nervoso central, beleza? Essa informação, então, é classificada como informação aferente. Ele é sensível a quê? Sensível à variação de tensão no tendão. Então, toda vez que eu tiver um aumento muito significativo de tensão no meu tendão, o OTG vai ser estimulado e vai mandar informação para o sistema nervoso central. Se eu tenho uma informação de aumento de tensão no tendão, qual vai ser a possível resposta do meu sistema nervoso central? Eu vou tentar, então, diminuir a tensão daquele tendão para impedir uma ruptura tendinosa, ou seja, uma ruptura do tendão, que pode ser uma ruptura ou uma lesão grau 1, grau 2 ou grau 3, dependendo da intensidade da lesão, se ele vai ser um estiramento, se vai ser uma ruptura parcial ou se vai ser uma ruptura total. Agora, independente da intensidade, ele vai estar mandando informação lá para o sistema nervoso central. Então, se eu tenho um aumento da tensão, qual vai ser a possível resposta? Ou seja, como eu posso diminuir a tensão desse tendão? Já que eu não posso mandar uma informação para o tendão, porque o tendão, ele não tem capacidade, ou seja, ele não tem propriedades, ele não pode esticar, ele não pode relaxar e ele não pode contrair, toda vez que eu recebo uma informação do OTG, eu vou ter que mandar a minha resposta de volta para o ventre muscular. Então, o que o ventre muscular pode fazer para diminuir a tensão do tendão? Relaxamento. Então, toda vez que eu tenho uma estimulação do sistema nervoso central gerada pelo receptor, que a gente chama de OTG, pelo receptor muscular, que é o órgão tendinoso de Golgi, a minha resposta vai ser sempre a indução ao relaxamento. Então, se eu tenho uma percepção de aumento de tensão no tendão, a minha resposta do sistema nervoso central vai ser relaxa. Felipe, então por que isso é tão importante? Porque toda vez que a gente vai trabalhar contratilidade ou elasticidade, eu tenho que perceber, eu tenho que conhecer os meus receptores. Por quê? Porque se eu estiver ativando mais um receptor ou ativando mais outro receptor, eu posso estar trabalhando mais com um objetivo ou com outro objetivo. Exemplo prático disso. Como é que a gente vê isso na aplicabilidade prática? É só a gente perceber o seguinte. No nosso dia a dia, a gente tem tipos de alongamento diferentes. Então, tem muitos alunos que perguntam, Felipe, eu tenho que alongar antes ou alongar depois do exercício, ou seja, fazer o alongamento pré-cinético. Então, pré-cinético significa que precede a atividade física, ou seja, que a gente faz antes da atividade física. Ou alongamento pós-cinético, ou seja, após a atividade física, após o movimento. O que é mais correto? Alongar antes ou alongar depois? Depende. Então, não tem o que é mais correto. Depende do teu objetivo. O que significa o pré-cinético? Eu estou alongando antes. Agora, o que você tem que pensar é por que eu estou alongando antes, ou qual o objetivo de alongar antes. Eu estou alongando para ganhar comprimento, ou eu estou alongando para recrutar a unidade motora? Não é a mesma coisa, Felipe? Claro que não. Então, se eu estou alongando para ganhar ou para gerar um aquecimento no músculo, para recrutar a unidade motora e para preparar o músculo para o movimento, eu tenho que pensar então que eu estou alongando e estimulando contração. Qual é a diferença disso? É que se eu estou alongando, preparando para o movimento, e se o meu objetivo é estimular a contração, eu vou estar alongando pensando em estimular, então, fuso neuromuscular. Qual é a diferença? A diferença é que esse alongamento, então, ele vai ser um alongamento dinâmico, ele vai ser um alongamento balístico. Por quê? Porque se eu estou alongando e variando o comprimento por tempo, ou seja, se eu tenho variação de comprimento em intervalos de tempo pequeno, que é o que a gente faz nos alongamentos balísticos, nos alongamentos dinâmicos, eu estou o tempo todo estimulando quem? Fuso neuromuscular. Qual é a resposta esperada para aquilo? Qual é a indução de resposta esperada para aquilo? Contração, contração, contração. Então, é como se você estivesse alongando, preparando o músculo para o movimento. Hoje não é tão utilizado. Por quê? Porque a gente pode fazer o aquecimento, que vai ter o mesmo objetivo. Só que o aquecimento, você já faz o aquecimento dentro da modalidade esportiva. Então, a gente vai assistir um jogo de futebol e a gente percebe que antes do jogo, meia hora antes, os atletas entram e eles fazem movimentos parecidos com os movimentos que eles vão fazer durante o jogo, só que eles diminuem a intensidade, diminuem a velocidade para fazer um aquecimento, ou seja, preparar o músculo para o movimento. Filipe, mas eu poderia fazer esse preparo também com alongamento? Poderia, só que você teria que fazer de forma individualizada, né? Ele vai ser, então, feito de forma diferente. E para você trabalhar o conjunto, ou seja, todos os atletas de uma vez só, é muito mais fácil fazer o aquecimento. Você faz uma coisa dinâmica, lúdica e voltada para a atividade física. Agora, eu poderia trabalhar o recrutamento de unidade motora através do estímulo, então, de fuso neuromuscular? Sim. Como? Fazendo esses alongamentos, então, pré-cinéticos e alongamentos dinâmicos. Quando eu falei para vocês, então, do conceito de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que a gente chama também de FNP ou PNF, esse conceito, então, ele trabalha sempre com o conceito de facilitar o trabalho muscular através da propriocepção, ou seja, através da percepção, ou seja, quanto maior for o estímulo dos meus receptores, maior vai ser a minha resposta do sistema nervoso. E eu tenho tanto resposta voluntária como resposta reflexa. Então, se eu somar essa minha resposta voluntária com a minha resposta reflexa, eu vou ter uma potencialização do músculo. Então, nos conceitos ou nas técnicas relacionadas à facilitação neuromuscular proprioceptiva, se trabalha muito com recrutamento de unidade motor associada ao fuso neuromuscular, ou seja, o que a gente chama de reflexo de estiramento. Você coloca o indivíduo numa posição de estiramento muscular, ou seja, numa posição de alongamento, e parte do alongamento para o encurtamento. Por que isso é importante? É importante, porque se eu tenho a minha propriedade elástica, a gente sabe que quanto mais esticado tiver, maior vai ser a força que eu vou ter para a contração. Quanto mais encurtado tiver, menor é a minha força de contração. Então, a facilitação neuromuscular proprioceptiva trabalha com alongamento máximo para o encurtamento máximo. Para quê? Para ganho de potência. E quando ele coloca no alongamento máximo, ele ainda faz um reflexo de estiramento, ou seja, um movimento curto e rápido de estiramento. Para que isso? Para recrutar fuso neuromuscular e para, consequentemente, recrutar mais unidades motoras. Por quê? Porque eu peço a contração após um estiramento. E quando você dá o estiramento, eu dou uma informação de estiramento que eu vou ganhar de volta uma resposta de contração. E, ao mesmo tempo, eu peço uma contração voluntária de um indivíduo. Vantagem disso é que eu associo a minha contração reflexa com a minha contração voluntária. E eu potencializo isso. Então, eu posso ter um objetivo trabalhando, então, fuso neuromuscular. Se eu entendo a função desse meu receptor e as respostas derivadas da estimulação desse meu receptor, maravilha. Felipe, e quando eu penso, então, em alongamento para ganho de comprimento, porque o indivíduo foi na academia, ele malhou, malhou, malhou e fez muita contração concêntrica. Ou seja, contração que visa o encurtamento. Então, eu vou ter uma tendência de ter um encurtamento do músculo. Agora, eu quero ganhar comprimento, ou pelo menos retomar aquele comprimento da fibra muscular. O que eu faço? Posso estimular fuso? Não. Então, qual o segredo para isso? Para eu não estimular o fuso muscular, se eu quero ganhar comprimento, eu vou ter que ter variação de comprimento. Ou seja, eu vou ter que ter um estiramento desse músculo. Só que esse estiramento, ele não pode ser num intervalo de tempo curto. Então, eu tenho que fazer um movimento lento, um movimento sustentado, tanto na hora de ir, ou seja, na hora do ganho de comprimento, quanto na hora de retornar. Então, eu não posso fazer um alongamento e estirar de uma vez só, do mesmo jeito que eu também não posso voltar de uma vez só. Então, esses alongamentos que visam ganho de comprimento, eles visam, então, ganhar comprimento, aumentando a tensão no tendão, ou seja, estimulando os órgãos tendinosos de gols, para ter um ganho de comprimento. E, consequentemente, então, a resposta ao ATG vai ser o relaxamento. Por que a resposta ao ATG? Porque se eu estou estirando o músculo, ou seja, se eu pego o músculo, puxo uma ponta e puxo outra ponta, eu gero um aumento de tensão no tendão. Quanto maior for o aumento de tensão no tendão, maior vai ser a resposta do sistema nervoso em relação à indução ao relaxamento. Agora, esse alongamento ou esse encurtamento, tanto na ida quanto na volta, ele tem que ser feito de forma lenta. Por que de forma lenta? Porque eu não posso gerar variação de comprimento rápida, porque se eu gero variação de comprimento de forma rápida, eu vou estar estimulando, então, os fusos neuromusculares. E o estímulo ao fuso neuromuscular gera como indução, então, uma resposta de contração. Ah, então, eu quero alongar com o objetivo de ganho de comprimento. Então, eu estimulo o ATG. Eu quero alongar com o objetivo de recrutamento de unidade motora. Então, o meu objetivo é estimular fuso neuromuscular. Então, o que vai ser pré-cinético ou pós-cinético depende do teu objetivo. Se você vai recrutar unidade motora ou se você vai ganhar comprimento, depende do teu objetivo. Agora, a aplicabilidade da técnica depende sempre do teu conhecimento dos receptores musculares. Beleza? Então, a gente tem que conhecer quem são os receptores musculares, fuso neuromuscular e órgão tendinoso de Golgi e como eles trabalham. Para quê? Para a gente entender o funcionamento do músculo, a relação do músculo com o sistema nervoso e como a gente pode utilizar isso a nosso favor, tanto pensando na reabilitação, quanto pensando também no treinamento. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês dos receptores articulares e da função desses receptores articulares. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês.